Muito bem, turma! Na aula de hoje nós faremos a resolução de alguns exercícios de matemática. E para isso, eu já vou pedir para você pegar o teu lápis e o teu caderno para poder fazer as devidas correções. Então, vamos ao exercício de número 1. Organize os textos das situações problema e depois as resolva. Então, nós temos aqui a primeira situação problema, onde as sentenças estão todas embaralhadas, estão todas misturadas. O que nós vamos fazer é organizar essas sentenças para que a situação problema tenha sentido e depois nós vamos resolvê-la. Então, pela ordem, essa situação problema de número 1 vai ficar da seguinte maneira. Carlos e Eduardo são amigos e resolveram viajar juntos. Para isso, eles precisam juntos de 7 mil reais. Então, resolveram juntar suas economias. Carlos tinha 875 reais e conseguiu economizar mais 1.510 reais. Antônio tinha 950 reais e vendeu parte de sua coleção de figurinhas antigas em 5 parcelas de 650 reais. Eles conseguiram ou não o valor para viajar. Portanto, essa é a nossa situação problema devidamente organizada. E nós pudemos perceber que Carlos e Antônio, e eu falei Eduardo e não sei porquê, Carlos e Antônio, eles precisam de 7 mil reais para fazer a viagem. E nós vimos que cada um deles conseguiu juntar uma certa quantidade de dinheiro, conseguiram economizar uma certa quantia. Então, o que nós precisamos fazer é somar o valor que esses dois colegas juntaram e ver se esse valor é suficiente, ou seja, se ele chega a 7 mil reais, que é o valor que eles precisam para poder fazer essa viagem. Muito bem, então vamos lá. Começando pelo Carlos. Nós vimos que Carlos tinha 875 reais e conseguiu juntar mais 1.510 reais. Portanto, basta nós fazermos a soma desses dois valores para saber quanto ele conseguiu juntar. Então, nós temos 1.510 mais 875 reais. Aqui, a ordem das parcelas não vai interferir na nossa soma. Nós poderíamos ter feito o inverso. Muito bem, então nós temos 0 mais 5, que vai ser igual a 5. 1 mais 7, que vai ser igual a 8. Depois, nós temos 5 mais 8, que vai ser igual a 13. Portanto, nós colocamos aqui o 3 na sua ordem e subimos o 1. E turma, fazendo um parênteses rapidinho aqui, o que nós fizemos aqui foi o seguinte. Nós temos na ordem das centenas, 5 centenas mais 8 centenas, que vai ser igual a 13 centenas. Quando nós subimos aquele 1 para lá, o que nós fizemos foi o seguinte. Nós sabemos que 13 centenas é igual a 1 unidade de milhar mais 3 centenas. Nós deixamos o número 3, as 3 centenas, na sua devida ordem e nós subimos, ou seja, reagrupamos 1 unidade de milhar na sua devida ordem. Feito esse parênteses, vamos dar continuidade. Agora, nós temos 1 unidade de milhar mais 1 outra unidade de milhar que foi reagrupada. Portanto, nós temos 2 unidades de milhar, que é igual a 2 mil. Portanto, Carlos conseguiu juntar 2.385 reais. E agora, o que nós precisamos fazer é saber quanto Antônio conseguiu juntar e somar esses dois valores para ver se eles conseguiram juntar esses 7 mil reais. E nós vimos que Antônio já possuía 950 reais. E para conseguir mais grana, ele precisou vender a sua coleção de figurinhas antigas por 5 parcelas de 650 reais. E nesse caso, nós vamos precisar fazer uma multiplicação, porque nós temos aqui a soma de parcelas iguais. Inclusive, nós já temos vídeo-aulas a respeito da multiplicação. E vou deixar o card aqui para vocês conferirem depois. Muito bem. Então, Antônio vendeu a sua coleção de figurinhas por 5 parcelas de 650 reais. Portanto, 5 vezes 650. Ou, como a ordem dos fatores não altera o produto, também poderia ser 650 multiplicado ou vezes 5. Nós temos, então, 5 vezes 0, que vai ser igual a 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai ser igual a 0. Depois, nós temos 5 vezes 5, que vai ser igual a 25. Nós colocamos o 5 na ordem das dezenas e reagrupamos. Subimos o número 2. Depois, nós temos 5 vezes 6, que vai ser igual a 30. Porém, como nós subimos o número 2, nós teremos, então, 32. Então, 3.250 foi o valor que Antônio conseguiu arrecadar com a venda da sua coleção de figurinhas. Só que não acaba por aí, pois nós precisamos somar este valor que Antônio conseguiu com a venda da sua coleção de figurinhas, de 3.250, àquele valor que ele já tinha inicialmente, que era 950 reais. Portanto, nós teremos que somar 3.250 mais 950 reais. Então, nós teremos 0 mais 0, que vai ser igual a 0. 5 mais 5, que vai ser igual a 10. Nós colocamos o número 0 na ordem das dezenas e subimos o número 1 para a próxima ordem. Agora, nós temos 9 mais 2, que seria 11, mas como nós acrescentamos mais 1, então, nós temos 12. Nós colocamos o 2 na ordem das centenas e subimos o número 1 para a próxima ordem, onde nós tínhamos o número 3, que não estaria somando com ninguém, mas como nós subimos o número 1, então, este 3 vai somar com este 1. 3 mais 1 vai ser igual a 4. Portanto, Antônio conseguiu arrecadar 4.200 reais. Então, agora que nós já sabemos que Carlos conseguiu juntar 2.385 reais e Antônio conseguiu juntar 4.200 reais, é muito simples. Basta nós somarmos estes dois valores para ver se eles juntos chegam em 7.000 reais, que era o que eles precisariam para poder fazer essa viagem. Muito bem, então nós temos 4.200 reais, que foi o que Antônio conseguiu arrecadar, mais 2.385 reais, que foi o que Carlos conseguiu arrecadar. Então, nós temos 0 mais 5, que vai ser igual a 5. Depois, nós temos 0 mais 8, que vai ser igual a 8. Depois, 2 mais 3, que vai ser igual a 5. E por fim, 4 mais 2, que vai ser igual a 6. Então, juntos, Carlos e Antônio conseguiram juntar as suas economias e formaram um valor de 6.585 reais. Infelizmente, eles não conseguiram juntar 7.000 reais. Eles vão precisar fazer mais economias para poder chegar nesse valor. Muito bem, turma. Essa foi a nossa resolução e nos vemos na próxima. Até lá. Tchau. 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 Tchau.